Pessoal, hoje estamos aqui no Made City para um vídeo especial! Sim, hoje a gente vai comprar a super moto de 5 milhões! Isso mesmo, pessoal! Depois de muito tempo, bastante tempo mesmo, eu finalmente juntei os 5 milhões que eu tinha prometido em um vídeo pra comprar a moto de 5 milhões! Eu vou te falar, isso demorou muito! Eu acho que já tem um mês já que eu falei que eu tava juntando os 5 milhões pra conseguir comprar a moto, e só agora eu consegui esse dinheiro! Pra vocês terem noção, hoje eu passei o dia inteiro jogando o Made City pra conseguir o 1 milhão que tava faltando, eu tava com 4 milhões! Eu joguei o dia inteiro só pra conseguir esses 5 milhões! E Beto, eu quero te dizer uma coisa incrível! Eu estava vendo aqui, muito antes, quando eu jogava a Made City, eu tinha visto essa moto, aí eu só vi ela! Eu não vi a velocidade dela, mas eu acho que ela consegue bater o Hyperdrive até passar! Será? O Hyperdrive, pra quem não sabe, é o carro mais rápido de todos! Eu quero muito ver! Mas pra isso, você que tá assistindo o vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, sério! Eu quero ver muito like nesse vídeo, muito mesmo! Sério, Davi, diz quantos likes aqui! Eu acho que esse vídeo merece, sei lá, mais de 20 mil likes, sei lá, merece 50 mil, 100 mil! Sério, deixa o gostei, deu muito trabalho! Esse vídeo é muito especial! E eu já falei, né? Eu tenho o objetivo de comprar todos os veículos do Made City! Eu já comprei um dos mais caros que tá aqui do meu lado, que é o carro do Batman, foi 4 milhões! Também comprei o tanque, que também foi 4 milhões! Eu quero comprar tudo, todos os veículos! E todos são hiper, mega caros! É, todos os veículos são caros aqui! E agora chegou a hora de eu comprar o segundo mais caro! Porque você também vai comprar um veículo, Davi! Não, eu não vou comprar, você vai comprar! Ah, é verdade! É simplesmente a moto de 5 milhões! Esse vai ser o veículo mais caro que eu comprei, Davi, aqui no canal! Então, eu quero ver muito like e tal, só que... Então, vamos lá, Davi! Eu vou com o meu tanque, porque ele foi caro demais! E também tem um porém, né, Davi? Simplesmente o tanque fica no mesmo lugar que a moto fica! Sim! Então, isso é muito bom! Mas eu vou falar uma coisa, Beto! Esse vídeo é tão especial, que tem até alguns inscritos aqui! Sim, só que, olha só, agora eu vou voltar pro tanque, que eu tinha que receber ali o dinheiro! Agora, deixa eu dar a volta e vamos até lá! Olha, o problema é que o tanque é um pouco lerdo! Você acha que eu vou modificar, Davi? Agora sim, ele tá pegando uma velocidade! Vamos até lá! E enquanto isso, eu vou jogar aqui, simplesmente! Beto, por acaso você tem cartão de policial? Olha, eu tô sem cartão de policial, por quê? Vamos ter que invadir aqui a área, acho que a área 51, praticamente, do Made City! É, a área 51 mesmo, Beto! A gente vai ter que dar o pneu aqui! Aí, beleza, chegamos! Agora é só o cruzar a ponte e eu já vou encontrar um dos veículos mais caros que tem aqui na cidade! Olha, eu já tenho esse incrível tanque que eu comprei, até vim com ele! Eu tenho até que bastante veículos aqui, pra falar a verdade! Olha só, vou mostrar todos os meus veículos! É até bastante! Tem uns que são realmente bem caros! Só que aqui está a moto de 5 milhões! É a Light Bike! Eu tô com muito medo de comprar isso! Olha, 5 milhões! 5 milhões é o preço! Então, vamos lá! Tá na hora! Momento mais especial de todos, que eu esperei tanto! Mais de um mês! É, então, música de tensão! Comprado! Nossa! Davi, eu acho que eu nem vou entrar aqui simplesmente nela! Eu vou spawnar pra testar! Então, vamos pra cidade, porque é lá que eu quero testar! Eu nem tô acreditando! Eu nem tô acreditando! Vamos, 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 vamos! Eu quero ver também como fica sem a textura, né? Como vai ficar quando eu spawnar normalmente! É, e também vamos ver lá no centro da cidade, que lá no centro da cidade tem uma imagem bonita, lá é mais da hora! Sim, o problema é que eu fiquei preso aqui, droga! Vou ter que dar um jeito de sair daqui, eu vou colocar meu buzzard mesmo, e aí eu já consigo colocar simplesmente essa moto! Eu tô muito ansioso, é sério, eu tô muito mesmo, porque acabei com meu dinheiro totalmente! Mas, Davi, eu acho que eu já vou colocar agora! Já deixa eu colocar como um dos favoritos aqui, um dos veículos favoritos, e agora coloquei! Olha só como fica sem textura, Davi! Eu vou te falar que é bem bacana, olha só, é um design muito futurista, é uma roda, é praticamente um pneu com só um banco aqui! E ainda fica saindo esses negócios aqui embaixo! É, e olha, eu empurrei com a força do meu corpo, você viu o que aconteceu? Que viagem é essa, velho? Pera, eu vou colocar novamente, eu vou entrar pra dar uma olhada como que é aqui, quando eu tô dentro! Olha só pra isso, Davi! Eu fico aqui com a cara pra frente, e infelizmente não dá pra utilizar nenhuma arma, simplesmente some meu inventário! E olha só, Beto, eu já vou dizer aqui, no começo, é que quando você comprou essa moto aí, né, que você só dá uma mexidinha nela, você já vê que ela solta esse negócio tipo do hiperdrive! Eu tô vendo uma partícula também aqui embaixo dela, Davi, azul! E quando eu ando, olha só, sai realmente, simplesmente um rastro branco muito louco! Calma, Davi, eu tô achando que essa moto é muito rápida, eu só tô mexendo um pouco! Ó, sem teste de velocidade por enquanto, eu só vou correr e você não precisa competir comigo não! Eu vou até o final da rua, vamos ver a velocidade que isso aqui pega! Vamos lá! É um, calma! É dois, é três e vai! Vai, Beto! Davi, tá pegando velocidade! Tá pegando! Olha, eu acho que tá bem rápido! Eu acho que tá começando a ficar bem rápido, meu Deus! É sem controle, calma! Eu tenho que ir pra um lugar mais específico, Davi! Eu tenho que ir pra um lugar que não tenha barreiras pra eu poder ir andando sem parar, porque ela é um veículo que eu já percebi que é de pegar velocidade! Eu também, pelo jeito, talvez ela seja mais rápida que a Hyperdrive mesmo! Olha, eu tô aqui no meio do gelo e agora vou começar a controlar! O problema é que ela não é tão fácil de controlar assim não! Só que eu acho que já tá pegando velocidade! Vou te falar, hein! Eu tô feliz com a velocidade! Eu achei que eu ia me decepcionar, mas a velocidade tá boa! Tá me lembrando a velocidade do Cyber Squad! É, é verdade! Nossa, eu não tô vendo aí! Olha, é que eu tô dirigindo aqui sem parar, Davi! Mas a velocidade, eu gostei! Vou falar a verdade! Eu não sei se é mais rápida que o Hyperdrive, mas a velocidade... Eu gostei bastante! Olha pra isso! O problema mesmo é o controle! Pra controlar isso aqui, Davi, eu vou ter que treinar muito! É que eu também não tô preparado, né? Acabei de comprar, então eu não tô muito, sei lá, acostumado com esse veículo! Só que eu gostei bastante! Gostei do design, principalmente! E eu quero fazer um teste! Será que tem como você destruir essa moto? Tipo furar o pneu ou coisa do tipo? Ela não tem pneu, né? Mas vai saber! Não, nada a ver, irmão! Então vem aqui no banco que eu já tô te esperando! Tá, eu vou direto pro banco e depois disso eu vou modificar e a gente vai pro teste da velocidade! Light bike, na real, né? Versus Hyperdrive! Eu tô aqui, Davi, e olha só! Tenta destruir pra vir! Vamos lá, vamos lá! Vai ficar parado, fica parado! Eu tô parado! Pode atacar, atirar, vamos ver! É, eu acho que não destrói! É, realmente! Parece que não destrói! Eu vou tentar descer pra eu mesmo atirar! Vamos lá! Não aparece nenhum sinal de dano! Realmente! É indestrutível! Então já leva essa vantagem em cima do Hyperdrive! Ela não destrói! Mas agora eu vou pra garagem de modificações! Vamos ver como que fica isso aqui modificado! Vamos lá, então! Calma aí! Vou virar aqui o meu carro e vou aí pra garagem! Tá, eu já tô indo aqui! Agora, opa, calma! Tô indo pra garagem errada! É pra cá que eu tenho que ir! E agora, vamos ver! Eu não sei se vai dar pra modificar muita coisa! Mas, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá, agora eu consegui resolver o problema ali! Só que agora, deixa eu entrar! Vamos ver as modificações que dá pra fazer! Davi, eu já achei que não ia dar! Mas dá pra modificar sim! Olha, aqui dá pra modificar as skins! Deixa eu colocar uma textura... Nossa, essa textura fica muito louca! Calma aí, eu vou deixar essa equipada por enquanto! Eu só vou... Calma aí! Agora eu tô em dúvida! Qual textura eu coloco? Eu não sei! Eu acho que eu vou manter a outra... Nossa, essa toda azul super fera! Sabe aquela azulona, Davi, que brilha? Qual, qual? A que você usa no seu Hyperdrive! Eu até equipei! Ela é muito boa! Nossa, eu não sei! Ela é muito boa mesmo! Sim, eu tô fazendo uns testes de textura pra ver qual fica melhor! Eu acho que aquela lá vai ser a vencedora! Eu não vou ter dinheiro pra comprar mais texturas, porque eu acabei com o meu dinheiro! Mas calma! Eu acho que essa textura encaixou perfeitamente! Vai ser a que eu coloquei! Eu acho que eu vou deixar a que eu coloquei! Deixa eu só ver as outras! Aham! Eu acho que vai ser aquela mesmo! A Aqua também fica bem maneira! Só que... Acho que eu já decidi, Davi, a textura! Agora eu só vou ver... Dá pra modificar a luz em volta, Davi! Ai, que legal! Eu sei, ué! Porque ela também faz a luz do Hyperdrive, então deve ter como modificar! Sim! Calma aí! Só deixa eu modificar aqui a placa! Vou colocar a Beto Gamer, né? E agora só deixa eu ver uma coisa! Ó, eu vou colocar a luz primeiro, Davi! Azul e depois a verde! Você fala qual é melhor, beleza? É que eu não sei qual usar! Beleza, beleza! Tá, eu tô saindo... Olha só pra isso aqui, Davi! Que isso? Toda azul assim? Tá no estilo azul! Olha só, cheia de cores aqui em volta! Vou te falar, tá muito maneiro essa moto! É uma moto, né? Praticamente! Mas, sei lá, um pneu! É um pneu que anda! Um pneu que anda... Beto, isso aí é uma moto, um pneu que anda... Não faz sentido, eu não tô entendendo nada! Eu não sei, eu só sei que... Acabei de equipar... Olha só, o que você acha? Eu coloco a textura verde ou azul aqui na luz? Azul, né? Por causa que você é o Betão do Pão! Porque, eu acho que o verde combina mais com o Rob! Sim, mas vou te falar, hein? Fica muito destacado isso! Brilha demais! Eu vou te falar! Ficou incrível! Agora, olha só! A luz que sai é azul porque eu modifiquei pra luz azul tudo! E agora, eu vou sair andando um pouco pela cidade pra dar uma testada... E, Davi, depois a gente vai se encontrar na pirâmide! Eu vou dar a volta na cidade e a gente vai se encontrar na pirâmide! Já fica lá me esperando! Já tô aqui! Tá, é porque eu vou dar uma andada pra ver se eu pego o jeito já! Deixa eu ver! Ah, ela não dá pra dar drift, Davi! Não dá pra simplesmente usar o shift pra virar sim! É bruscamente você conseguir virar de uma forma melhor se tiver em alta velocidade! Então, tem que saber controlar! Eu não tô segurando aqui pra ela ir super rápido! Porque senão eu vou bater em tudo! Eu tô controlando! Eu tô dando alguns toques de velocidade! Porque olha pra isso! Eu bati e não foi nada legal! É, eu acho que eu fui feito pra usar essa moto, Beto! Porque eu acho que eu sou um pouco melhor nessa moto por causa que eu não sou tão acostumado assim com drift! E eu sei dar meio que um driftzinho com a moto! Eu uso muito drift, então pra mim já é um problema! Só que não tem problema não, cara! A moto tá perfeita! Quer saber de uma coisa? Eu já vou pra pirâmide pra gente simplesmente apostar nossa corrida! Só que a corrida não vai ser na pirâmide! Porque senão seria injusto! Porque eu vou acabar batendo a moto aqui na cidade! Eu ainda não tô acostumado! Vamos ter que correr no gelo! Então, Davi, me segue! Você tá me seguindo? Venha porque vamos correr no gelo em uma área que simplesmente não vai ter problema não! Só deixa eu ir até essa área! É, olha só uma vantagem do hiperdrive! Ele pode escalar! É, realmente! Só que agora vamos lá! Davi, tá chegando o grande momento! Eu e você já estamos parados aqui pra fazer a corrida! Olha, deixa eu ficar bem no meio pra ficar, tipo, no mesmo lugar que tá você aí dentro do hiperdrive! Olha, a gente vai sair daqui e vai ir infinitamente! Mas olha, eu tava pensando em a gente correr pra cá porque aqui não vai ter gelo nenhum, não vai ter nada! Então, fica parado na direção que eu tô olhando! Peraí, deixa eu arrombar aqui, então! Tudo bem! Olha, eu vou fazer a contagem regressiva daí! Deixa o hiperdrive desligado! Olha, eu vou até descer da moto, reentrar e você faz o mesmo quando você deixar ele numa posição certa! Deixa ele... Sai dele e entra nele de novo! Pronto, pronto! Agora, calma aí! É porque, Davi, você colocou o seu hiperdrive tão do lado da minha moto que acabou me atrapalhando! Não mexe ele, por favor! Meu Deus! Olha, vai! Eu vou contar agora! Deixa eu descer, entrar... Olha, eu só vou mexer mais um pouco, calma! Meu Deus! É bem difícil organizar isso aqui! Vai! Desci, entrei e agora vai! É um, é dois, é três e... Calma! Ah, não! Você veio antes! É um, é dois, é três e... Já! Vai! Calma! Davi, pera! Cadê você? Você não deu a partida? Eu já desci! Pera! Eu bati aqui na parede... Não, 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 na minha câmera, Davi! Eu te humilhei! Vem cá de novo! Não, 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 não! Fica parado aqui na parede invisível! Fica aqui! Olha, agora vira pra cá! Olha, deixa a posição onde eu deixei a moto aqui, Davi! Deixa o seu hiperdrive na mesma posição que é seguindo ali pra frente! Eu não acredito! Sério que ela é tão mais rápida assim que o hiperdrive? Eu acho que ela só toma vantagem, Beto! Lá na saída! Tipo, quando você começa aí, aí ela é bem rápida! Mas depois, quando você vai, tipo, andando normal com o hiperdrive, eu acho que o hiperdrive até consegue empatar! Vamos ver! Agora vai ser um caminho sem fim, quase! Então vamos ver se o hiperdrive consegue! Então é um, é dois, é três e... Calma, calma, calma! Você conta! Você conta pra não ter erro! Tá bom, deixa eu entrar de novo! É um, é dois, é três e... Já! Vai! Agora eu já tô indo! Eu não vou virar pra nenhum lado, eu só vou segurar pra ir pra frente! Davi! Eu acho que a moto é mais rápida! Eu não tô parando de ficar na sua frente! Eu, na realidade, só tô te ultrapassando ainda mais! Eu não acredito! É, pode acreditar! O veículo mais rápido do Made City é essa moto... É uma moto, né? É um pneu ambulante aqui! Simplesmente esse veículo hiper-mega futurista é o veículo mais rápido! Pelo menos que eu vi, né? É, mas assim não vale! Porque na Saison 3 todo mundo achava que o hiperdrive era o carro mais rápido! Sendo que é só você precisa... Você precisa ter só dinheiro pra comprar essa moto! Mas eu acho que o hiperdrive também vai ficar esse negócio! Eu acho que eu sei porque o hiperdrive era considerado o veículo mais rápido! Acho que porque é tipo... É... É muito difícil, né? É sério! É quase impossível juntar 5 milhões assim do nada! Aí ninguém acabava comprando essa moto! Todo mundo só completava a temporada e ganhava o hiperdrive! Aí já pensava que era o veículo mais rápido! Só que... Acho que não! Talvez nem essa moto seja o veículo mais rápido! Vai saber! Eu ainda não comprei todos pra saber! Mas atualmente... Eu acho que esse é o veículo mais rápido de todo o Made City! Eu acho que esse é o veículo mais rápido!